Apresentação Canal Vida Sertão Brasil Chová, a maré tá lá Quase 26 Lá no centro, acho que choveu mais lá no centro Aquele vídeo lá no bairro da rodoviária Pessoal dizem, não sei o que, comprar iPhone O meu é Motorola, o meu é Motorola A prova d'água Chovendo E nós aqui, no meio da chuva Cabecinha Motorola é Motorola Eita aí É nosso Ceará, o amanheceu gostoso O clima é bom, chovendo Uda pessoal, como é que tá aqui Tá quase igual São Paulo Só garoazinha Mas acho que não vai dar pra ver não Não sei lá Zona rural, tabuleiro norte Tá quase igual Tchau 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 Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil Vida Sertão Brasil